Olha só, uma chuva forte com vento e granizo assustou os moradores da região de Manhuaçu nessa quarta-feira. Olha só, granizo, olha lá. Olha o tamanho. Olha, Lajinha Reduta e Simonésia foram as cidades mais atingidas pelo temporal, né? Vídeos divulgados nas redes sociais como esse aí, ó, mostram o acúmulo de pedras de gelo em vários locais, principalmente na zona rural desses municípios. Olha lá, olha a mania, parecendo a Europa. Hã? Cê é doido? Olha lá. Ó, olha lá. Em Simonésia, alguns carros chegaram a ficar travados, né? Rapaz, rapaz. Em muitos casos, o temporal atingiu plantações de café, aí mata, né? Aí já era a safra, né? E foram desfolhados, ah, acaba com a safra. Martins Soares também, teve lá, ensejou esse evento lá, né? Teve registro de chuva de granizo. Olha lá como é que fica. É. Isso aí maltrata, né, pai? Sua? Olha lá, olha lá. Carne e carro, estoura a pintura toda, perfura cá. Hã? Rapaz, como é que ficou? Olha lá. Parece na Europa, rapaz. Não, mas a nossa região fica sem chover, mas de vez em quando acontecem os fenômenos aqui, misericórdia. Dá não, dá não. É.